Olha, assaltantes de residência são detidos em Cambé, fizeram uma limpa, viu? O Cabo Orlans e equipe quatro maiores e um adolescente suspeitos de assalto em residência foram detidos pela PM, encaminhados à delegacia lá em Cambé. Foi lá na rua Fazenda São Domingos, na casa de um deles, localizado uma chave de um carro levado no assalto. Um pacote de cocaína, pinos contendo cocaína também, porções de maconha, tinha tudo lá, tinha dinheiro também. Foram encaminhados o Marcos Felipe, 19, Denis Wallace, 23, o Bruno da Silva Tobias, 19, o Giovanni Adriano Roberto, 18 e um de menor, viu, Jogão? Tem 17 anos. As abordagens foram na casa do Bruno, que de imediato confessou o crime. O Giovanni disse ainda que as porções de maconha são dele, mas os outros entorpecentes não, né? E não participou dos assaltos. Aí fica à disposição do delegado, né? As chaves de um cobalt, né? Provavelmente roubado e encontrado também na caixanga desses meninos aí. Quantos foram presos? São quatro, né? Quatro maiores e um de menor, né? Quatro, é. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Coopção de menor? Dá também. Mete coopção de menor. Associação ao tráfico de drogas. Organização criminosa. Exatamente. Pronto, choca de tudo e deixa apodrecer. E um 5-7 também. Deixa apodrecer, deixa apodrecer. Eu estou falando do negócio da tornozeleira que apodrece. Deixa apodrecer a tornozeleira. Não, Bobo, não fica, não. Ô, não, não. Apodrece o negócio da tornozeleira. Exatamente. Na cadeira não fica, não.